A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as delações de 77 executivos e ex-funcionários da empresa Odebrecht. A medida validou juridicamente mais de 800 depoimentos prestados ao Ministério Público Federal, que agora podem ser utilizados como prova. Dezenas de políticos envolvidos no pagamento de propinas são citados nas delações. A homologação ocorre após a morte do relator da Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, na queda de um avião no litoral fluminense. Após a morte de Teori, restou à ministra Carmen Lúcia a prerrogativa de poder homologar as delações durante o recesso do Judiciário por ser presidente do Supremo. Após o recesso, que termina na terça-feira, a ministra não mais poderá tomar decisões ligadas à Lava Jato, que ficarão a cargo do próximo relator da Operação no Supremo.